Muito bem, vamos para o Rio de Janeiro, hoje é sexta-feira, o Viga já está se preparando para as areias de Copa, que não é Copa Camão, não. Alô, Viga, para onde você vai? Eu vou para o lugar onde tem sol, porque não vai ser no Rio de Janeiro, viu, Gisevaldo? Ah, verdade. Infelizmente, essa chuva aqui, está chovendo aí ou não? Não, está chuviscando. Andou peneirando, andou chuviscando, e chover não choveu. Aqui a gente está numa seca danada, pô, seu Vila, não me entenda mal, por favor. Estamos numa seca danada, porque não chove há 31 dias, por gentileza. Não me interprete mal, enfim. Está todo mundo de luta aí, com a morte lá do Hugh Heffner, né, rapaz? Aquele que, enfim, fez a alegria de muita gente, né, professor Vila? Mas, vida que segue. É que na minha época, na minha época, nem tinha Playboy ainda no Brasil. Eu, na época, ou chegava americana, que era por contrabando, ou tinha Fair Play, que era uma revista que não existe mais hoje, era o máximo. Era tudo proibido. É, entendi. Mas, meus amigos ouvintes da Jovem Pós Forças Armadas, começaram a deixar a comunidade da Racine, São Conrado, na zona sul da capital. Conversei ontem à noite, pelo telefone, com o ministro Raul Jungmann, ele disse que a situação está estabilizada. Mas é uma estabilidade, eu diria, até a segunda página, até a página 2. Porque, logo após o anúncio da saída das Forças Armadas, houve tiroteio numa região conhecida como Vila Verde, e um suposto traficante foi baleado e acabou morrendo. O clima realmente deu uma melhorada na Rocinha. Mas, cadê o Rogério 157? Essa é a pergunta da vez. Tem recompensa de 50 mil reais, a polícia faz operações na zona sul, na zona norte, no centro da capital, e não consegue encontrar o Rogério 157, que continua circulando por aí. E, para a gente ficar ainda um pouco mais assustado, né, professor Vila, Joseval, Thiago, vinte internautas desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal para que presos altamente perigosos, de alta periculosidade, deixem as penitenciárias onde estão cumprindo as suas penas, Brasil afora, e venham cumprir pena aqui no Rio de Janeiro. É gente do tipo Ney da Rocinha, tipo Marcinho VP, Luiz Fernanda Costa, o mega traficante Fernandinho Benamar. Eu não entendo o que eles querem com esses 55 presos por aqui, companheiros. É que só faltava essa, né? Não, só faltava essa, né? E lembrar que o Ney continua com os privilégios, tem 27 advogados em Rondônia, que é 27 advogados. Ele tem dentista particular, em 14 meses recebeu 171 visitas, que dá uma média de três visitas por semana, uma a cada dois dias. e joga xadrez e determina essa guerra da Rocinha, uma briga, né, do Rogério 157, que se revoltou contra o Ney. Quer dizer, é viga, isso que é terrível. E as forças armadas... Isso é escritório do crime, isso é escritório do crime, com o apoio do Estado, com a proteção do Estado. Perfeito, perfeito. E as forças armadas que iam ficar meses e meses aí estão indo embora, né? É, e custou uma grana, e custaram alguns milhões de reais. Se na Maré, aqueles 15 meses lá, eles gastaram quase meio bilhão, 500 milhões de reais, alguns bilhõezinhos significativos foram gastos nessa intervenção. Na Rocinha, que serviu para estabilizar, como disse o ministro Junga, mas não resolveu o problema, porque os morros continuam com donos aqui no Rio de Janeiro, companheiros. Ok, Viga, obrigado, bom dia para você. Espero que o sol chegue. Não, o sol chegou, mas a cabeça continua inchada, professor José Paulo.